Oi, essa é a Delice. Gente, como essa loja faz sucesso. Já tá bastante tempo no nosso programa e é isso. Até vem pra cá, eles tiram tudo pra te mostrar. Olha as camisas masculinas, calças de roupa de moda, olha camisetas, meninas tiram tudo aqui pra você escolher, pra você experimentar. É uma loja que já existe há muitos anos, tem muitas lojas espalhadas em São Paulo, no ABC tem também. Tem pincel, tudo de moda que você encontra. Tem precinho bom, quer conferir precinho bom? Vou mostrar aqui, olha, camisa fio tinto, uma boa opção de presente, a partir de 3 parcelas de R$ 5,60, gente. E o que é legal aqui na Delice é assim, o pessoal vem, ele compra muito, recebe mercadoria diariamente, então você vem, você pode escolher. E como a semana sem vir, quando você volta, tem novidade pra você. Quer ver aqui, olha, vou mostrar calça jeans, tá? Lavagem blue jeans, onde você paga à vista ou no cartão, R$ 18,00 somente, tá bom? Qualquer uma dessas lavagens, R$ 18,00. Calça saja, você quer? Tem também, olha, calça em saja, tem o cru aqui, que o pessoal procura bastante. Três parcelas de R$ 8,30. Agora pra cá, olha, bermuda pros homens, eu quero mostrar aqui, olha, bermuda, tá? Você que tá procurando agora pra passear, olha aqui, olha, camiseta, short em pincel. Essas outras camisetas aqui, olha, camiseta feminina você encontra, quer dizer, é uma loja completa em confecção, tanto para o homem, como para as mulheres também. De segunda a sexta, das 9h30, 21h, sábado e domingo, das 10h, às 18h, várias lojas, olha, Rua São Bento, 28h, no centro, Rua Barão de Tapete Linga, 274, no centro também, shoppings, Interlagos, Aricanduva, Tatuapé, Ibirapuera e Centro Norte, você não pode perder. 542-999-92, é o telefone da Delir.